Olá, meu nome é Maria José, conhecida também como Mary Monteiro por alguns aí no Facebook, no WhatsApp. E eu sou da Zezar Artes, né? Eu sou artesã, customizo sandálias, uma coisa que eu amo, já faço há algum tempo, fazia por hobby e um tempinho atrás aí, depois que me aposentei, eu comecei a fazer isso como parte da minha renda, né? Então, eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus trabalhinhos, né? Eu trabalho com pérolas, amo trabalhar com pérolas, amo, amo, amo. Eu apresentei, eu vendo, amo, amo fazer essas coisas. E agora eu comecei também a trabalhar com miçanguinhas, é mais trabalhoso, é mais demorado, mas fica tão lindo, tão apaixonante. Tô fazendo aqui o outro pezinho, né? Começando aqui a borboletinha pra fazer o outro pezinho desse chinelinho lindo. E eu passei aqui pra deixar pra vocês esse recadinho, tá? Pra vocês me seguirem lá no Instagram, tá? É... Arroba Zezar Underline Artes Arroba Zezar Underline Artes no Instagram E no Facebook, é... Maria José Maria José Monteiro, né? E... ou na minha página que é Zezar Underline Artes, tá bom? Me sigam, eu tô sempre colocando novidade lá pra vocês, tá bom? E... quando precisarem, eu vou deixar aqui também o meu WhatsApp. É... eu estou no Ceará recentemente, eu fiquei... eu morei no Rio durante muitos anos e... há pouco tempo eu vim morar no Ceará, eu e meus pais, né? Então anota aí, DDD 085-99837-3045 DDD 085-99837-3045 Não esqueça de dar o seu ok, a sua curtidinha lá no Zezar Underline Artes, ok? Beijo, fiquem com Deus! Até breve! E aí E aí